Quero dizer a vocês que muito meu orgulho estar aqui hoje, como sempre estou, todo ano, nessa vaquejada aqui em Chorrochó, participando dessa festa aqui, desse prefeito que sabe fazer a diferença. Prefeito Humberto, você é o cara, é o prefeito que faz a diferença nesse município de Chorrochó, já fez uma, duas e está fazendo de novo no seu terceiro mandato. Tenho certeza que a gente ainda vai fazer muito para o Chorrochó. Dá um abraço a Flambinho também aqui de Curaça e Hélio, a Cid de Macurulé, e dizer a vocês o seguinte, o que eu faço por essa região, veja aqui a Vaquerama, um abraço a todos os vaqueiros, eu que votei a favor do projeto da vaquejada. Faço por essa região, porque sou filho dessa região, sou filho, neto de vaqueiro com muito orgulho, sou filho de ruralista e filho dessa região. O que eu puder fazer, eu vou fazer porque eu faço com coração, aqui não é em troca de voto não, aqui é com a boa. Mais um ano, prestigiando as festas do vaqueiro, ao lado de Humberto Gomes Ramos. É verdade, aqui é um prazer muito grande, mais uma vez aqui com o Humberto, esse grande prefeito, referência nossa, nosso partido, referência de gestão para a região, e mais uma vez ele no mandato, mais uma vez fazendo um grande trabalho, e a gente sente um orgulho muito grande fazer parte dessa parceria que foi no passado, parte do remoto e do pai, e hoje a gente dando continuidade e ajudando as pessoas que mais precisam aqui de Chó Chó. Estar aqui na vaquejada, na casa de Humberto, já vira uma tradição para a gente, é um prazer muito grande. Agradecer sempre o apoio que o Humberto, os nossos vereadores, os nossos secretários têm dado, é o meu mandato e o nosso vice de lã também, e dizer que o meu compromisso, o Chó Chó se renova a cada dia que a gente vem para cá, abraça os amigos e diz que a gente vai continuar trabalhando aqui. Ele sabe do meu compromisso e do meu corrido, que esse homem aqui merece. Eu tenho certeza que um dia ele vai alçar com os maiores na política. Obrigado, deputado.